É isolamento diário, porque tivemos a informação de que uma equipe do corpo de bombeiros já esteve aqui ainda durante a noite. Olhem só, a altura que era este muro, o muro da outra residência, e acabou desabando aqui por sobre a casa que está aqui do lado. Olha só a situação, gente, dificuldade nós temos para estar chegando até aqui, para mostrar a situação real para todos vocês. Olha só, o muro desabou aqui por sobre esta outra residência, acabou derrubando parte da parede, comprometendo a estrutura, portas ali você vê que foram quebradas com o impacto dos escombros deste muro, que aqui não resistiu. Olha só, só para vocês terem uma ideia, observem a altura do muro. Na nossa chegada, em conversa ainda informal,